Eu sou o famoso mundo, não sou forte nem destemido E eu sempre estou correndo perigo, assim não dá E é melhor correr, porque os móveis vão aparecer Melhor encontrar o seu abrigo, porque senão eles acabam contigo É, eu acho que você me entende, esses móveis acabam com a gente Vou ter que achar minha armadura, porque senão vou morrer Eu estava escavando e achei um metal, esse jogo realmente é demais E cada dia eu vou viciando mais Ora, eu estou gostando mais do que o normal Eu achei o demais, isso é radical Eu avistei o creeper, estou em apuro Explodido Eu achei o creeper, fui explodido Eu perdi por vocês, agora estou perdido Quero jogar online, mas eu não consigo Explodido Quero jogar com players, mas eu não consigo Porque sempre nenhum ia acabar comigo E eles me somam porque eu sou o domingo Nubi, 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 Nubi Quero ver você me zoar quando eu pegar o meu set Aí vocês estão perdidos Aí vocês estão perdidos Estão perdidos, estão perdidos, baby Então venha você também jogar online comigo Até provocar seus medos E aflorar os seus instintos E é, eu acho que você me entende Esses nobs acabam com a gente Vou ter que achar minha amadura Porque senão vou morrer Eu estava escavando e achei um metal Esse jogo realmente é demais E cada dia vou viciando mais Ora, eu que estou gostando mais do que o normal Eu achei o demais, isso é radical Eu abstei o creeper, estou em apuro Explodido Eu achei o creeper e fui explodido Eu perdi meus vídeos, agora estou perdido Quero jogar online, mas eu não consigo Explodido Eu achei o que você está fazendo Amém. 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 Amém.